Esse vídeo, ele vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que a gente costuma fazer. Esse vídeo não vai ter análise, esse vídeo vai ter um pouquinho de opinião, obviamente, mas esse vídeo vai ser uma troca de ideias, entre mim e entre vocês. O pessoal insiste em me chamar de influencer, né? Não acredito que eu seja influencer, acredito que eu seja um jornalista que busca sempre analisar o jogo da melhor maneira que pode. Mas esse papo de influencer deixa pro Furlan, deixa pro Fusqueta, isso eles se considerarem também, mas nunca foi minha intenção ser influencer ou influenciar ninguém. Mas já que o pessoal me chama, eu vou tentar usar um pouco da voz que eu tenho, da comunidade que a gente constrói aqui no dia a dia pra conversar sobre esse tema que vocês já viram aí no título, que vocês viram na Thumb, que é em relação ao torcedor do Atlético. E eu não vou generalizar, eu não vou cometer o erro de generalizar. Eu acho que nenhum tipo de generalização, ela é válida, sabe? Não dá pra falar 100% em absolutamente nada. Eu acho que quando você fala em 100%, e ainda mais quando você tá falando de um grupo de milhões de torcedores, você certamente vai ser impreciso. Então não vou falar de 100%, não vou falar de 90%, eu acho que eu vou falar de uma minoria. Mas uma minoria que tem voz, uma minoria que não deve deixar de ter voz, mas uma minoria que deve repensar. E eu acho que isso faz parte de uma mudança de cultura geral da torcida do Atlético. Eu considero esse vídeo também uma troca de 10%, mas eu considero esse vídeo também um certo desabafo de alguém que abdicou de muita coisa pra estar aqui diariamente produzindo conteúdo sobre o time. Então, nem vou citar meus patrocinadores nesse vídeo, porque eu acho que é um papo muito reto entre mim e entre vocês, sabe? Não sei se alguns dos patrocinadores, eles queriam estar dentro desse papo, então vou abdicar eles dessa resenha. Por quê? O que eu tenho percebido assim? Existe um grupo de torcedores do Atlético? Repito, não são todos. Eu vejo durante os jogos, né? Obviamente eu tô longe, então a TV e o áudio das transmissões acaba sendo meu referencial. A torcida do Atlético em vários momentos apoiando muito, principalmente ali o setor das organizadas e tudo mais, o pessoal da Fanáticos, mais uma vez contra o Santos, pareceu fazer uma festa belíssima e consumo os posts da Fanáticos, os vlogs lá da doida da Quetá, então assim, dá pra perceber que o apoio é a base número um daquele setor ali, daquela região do estádio. Mas existem alguns torcedores que eles parecem estar ansiosos pra alguns erros acontecerem, pra eles caírem em cima de alguns jogadores. Parece que alguns torcedores, eles ficam ávidos assim pra um jogador errar, pra acontecer uma falha de alguns personagens do time, pra eles caírem em cima. E são os mesmos torcedores que hoje sentem a falta do Kaiser, mas no momento que o Kaiser errou algumas chances, já queriam descartar o Kaiser. Ou que com 18, 19, 20 anos, já definiram que o Zé Ivaldo não prestava e hoje fazem campanha pro retorno do Zé Ivaldo, ou falam que a diretoria do Atlético é incompetente por não ter trazido o Zé Ivaldo de volta. Ou os mesmos torcedores que acharam que o Nicão não prestava em 2016, 2017, 2018, quando ele tinha um papel muito importante. O torcedor, ele tem que ter voz. O Atlético, ele erra ao não dar voz ao torcedor em vários pontos. O Atlético, ele tem uma estratégia elitista em relação ao preço do ingresso. O Atlético, ele tem uma estratégia em alguns momentos até confrontosa em relação ao seu torcedor. Em relação ao seu sócio, o torcedor nem fala. É uma relação assim que qualquer profissional do marketing vai encontrar milhões de falhas. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas o torcedor, e repito, um pequeno grupo, como eu falei, ele precisa repensar alguns comportamentos. Por quê? Por que eu estou tendo essa ideia? Porque, cara, existem alguns jogadores, jogadores, alguns que eu gosto, outros que eu não gosto tanto, sabe? Que eles já estão, eles estão se sentindo incomodados. Eles estão se sentindo incomodados. E assim, pressão vai sempre existir. O futebol é um ambiente de pressão. E os jogadores, eles estão acostumados a sentir a pressão desde cedo. O futebol de base, ele já tem muita pressão. E ainda mais quando você, provavelmente, ali foi revelado por um clube de um nível bom como é o Atlético. Mas a parada é, quando você tem um jogador mal, você vai fazer o quê? Você vai criticar esse jogador? Você vai fazer campanha pra esse jogador sair do seu time, sair do seu clube? Ou você vai apoiar esse jogador ao ponto de criticar, mas também não cair matando? O problema que eu acho que existe um grupo da torcida do Atlético é que ela faz questão de cair matando. Ela faz questão de, assim, torcer o jogador ao máximo. E assim, eu não sei o que essas pessoas pensam que esse jogador vai dar um retorno a partir disso. Sabe? O jogador, ele vai precisar superar o momento que já não é bom. E às vezes até é duvidoso se é bom ou se não é bom esse momento. Sabe? Mas ele vai ter que superar esse momento que já não é bom. E vai ter que superar ainda esse comportamento da torcida. Sabe? Que é mais um peso pra ele. E eu fico aqui tentando botar na ponta do lápis. Sabe? Eu não acho que nenhum torcedor precisa ter... Eu acho que nenhum torcedor precisa ter curso da UEFA pra avaliar futebol. Futebol é uma paixão nacional, então você vai ter milhares de opiniões diferentes e tá tudo bem, mano. Mas uma parada é você. Dentro do jogo, pegando o jogo contra o do Santos como exemplo. Puts, o Terence não fez um bom jogo. Puts, o Terence fez um bom jogo. Eu acho que existe um debate. Dentro do jogo, o Terence teve momentos que ele sumiu. Tava muito isoladão lá na frente com o Pablo. E teve momentos que ele tava mais participativo. Tanto que criou jogadas, participou dos dois gols. Perfeito. Existe um debate. Existe um ponto a ser defendido e outro lado também que tem uma certa lógica. Mas se eu chegar pra vocês e falar... Puts, gente. O Pablo fez um mau jogo contra o Santos. Isso é erro. Existe certo e errado no futebol. E a gente não pode usar a opinião pra validar o absurdo. Sabe? E aquilo. O achismo, ele... Tá tudo bem você achar. Tá tudo bem o achismo fazer parte do jogo. Ainda mais do torcedor que usa o futebol como escape. Usa o futebol ali como paixão. Mas a partir do momento que você bota o seu achismo pra ser ouvido no estádio. Você tá afetando o jogo do seu time. E você tá afetando o jogo de alguns jogadores. Você tem todo o direito de se manifestar na hora que você quiser. Você paga o seu ingresso. Você paga o seu sócio torcedor. Mas o meu ponto levantado é... Será que ajuda? Você que é o bem do Atlético. Você pode tá cagando pros 32 jogadores do elenco. E eu acho que os jogadores eles vêm. Os jogadores eles vão. Sabe? E o Atlético ele fica. Mas são esses caras que eles representam o Atlético. Você acha que esse comportamento ajuda de alguma maneira? Seja nas redes sociais. Seja no campo. Óbvio que o jogador ele precisa aguentar pressão. Óbvio que o jogador ele precisa ter um mental forte. Mas durante os 90 minutos é o meu grande ponto. Nas redes sociais assim... Foda-se. Com todo o dom da palavra. Foda-se. Mas tem gente que vai concordar. Tem gente que vai duvidar. Mas... No campo, mano. No campo atrapalha, pô. Sabe? Eu não estaria trazendo aqui... Se não fosse um fator que estivesse indo pra campo, pô. Isso não é só a opinião do torcedor. Isso é um fator que vem influenciando o técnico. E vem influenciando o mental dos jogadores. Isso vem influenciando o jogo. Eu não quero ensinar ninguém a torcer. Eu não quero falar que você tá torcendo certo ou você tá torcendo errado. Mas eu acho que levantar uma troca de ideias sobre a maneira que a gente pode lidar com alguns momentos ao longo da partida. E eu acho importante a gente debater sim. Sabe? E é aquilo. O erro faz parte do jogo. Ninguém é perfeito. O erro vai acontecer. Erro de passe. A gente vai ver alguns jogadores sendo desarmados. A gente vai ver alguns jogadores errando gols, como foi o caso do Cittadini. Mas jogador de futebol não é papel higiênico que você usa e de carta. Jogador de futebol, ainda mais um elenco jovem que o atlético tem, você utiliza, vê o que ele acertou, vê o que ele errou, desenvolve esse atleta e faz ele melhorar. É esse o processo que é tão gostoso dentro de um jogo de futebol. Ver o crescimento de um atleta vestindo a camisa do seu time. Não é pra descartar. Como eu falei, não se descarta jogador. E eu não falo isso de qualquer nome. Eu falo isso de todos. Como eu já falei de um Pablo. E o Pablo passa a entregar a ser um protagonista desse time. Muitos queriam ver o Pablo fora do Atlético depois do gol perdido contra o Libertar. E naquele momento ele prejudicou. Naquele momento ele errou. Mas vai jogar fora o jogador ou vai fazer desse momento ruim um momento que ele possa utilizar pra melhorar. Ninguém joga no Atlético à toa. O Atlético tem um setor de scout muito foda. O Atlético tem tecnologias que nem eu nem você tem acesso. Ninguém tá no Atlético à toa. Sabe? Como hoje a gente sente a falta do Zé Ivaldo que não tá mais aqui. Como hoje a gente sente a falta do Kaiser que não tá mais aqui. Daqui a alguns anos a gente pode sentir a falta de um Eric que não tá mais aqui. De um Abner que não tá mais aqui. De um... Sei lá. De alguns jogadores que... São mais criticados do que deveriam. E jogadores que tem uma história muito legal no clube. O Abner, por exemplo, é campeão internacional pelo clube super jovem. O Cittadini, cara, era pra ser considerado o ídolo do clube, velho. Era pra ser considerado o ídolo do clube. E muita gente trata como merda o Pablo, velho. O Pablo, puta que pariu. Olha o que o Pablo já entregou pra essa instituição, cara. Assim, então... Então, repito, não tô generalizando. Sei que a torcida do Atlético apoia. A gente já destacou aqui milhões de vezes as festas. Os momentos fodas que a torcida do Atlético proporcionou. Eu só acho que alguns comportamentos, eles precisam ser repensados. Sabe? E fica a pergunta. O torcedor tem sempre razão. Então, num futebol que cada vez fica mais profissional, aonde entra o achismo? Sabe? Essa que é a minha pergunta. Num futebol que é cada vez mais profissional, qual é a validade de uma vaia de alguém que não estuda o jogo? Óbvio que ninguém tem que ignorar a vaia do torcedor. Mas o torcedor também, ele precisa entender que ele afeta o jogo. Esse que é o meu grande ponto. Tem uma parte do livro do Abel Ferreira, que ele fala sobre atleta... É Palmeiras e River Plate. É Libertadores de 2020. Naquele momento, sem torcida. Por causa da Covid, por causa do Corona. E antes de ir para o estádio, tinham, sei lá, 60, 70, 100 mil pessoas nas ruas de São Paulo para fazer um corredor para os jogadores do Palmeiras. Do Palmeiras. Um Palmeiras de Luiz Adriano, um Palmeiras de Veiga, um Palmeiras de Rony, um Palmeiras de Gomes, um Palmeiras de Everton. E ele falou. Naquele momento, eu sabia que já estava 1x0 para o adversário. Porque a torcida, ela tem um peso muito grande sobre os jogadores. E os jogadores não estavam acostumados naquela campanha em ter torcida. Eu não sou um petralha, que acha que o time tem que jogar sem torcida. Eu acho que, se dependesse de mim, 45 mil pessoas estariam no estádio todo jogo. Ah, não cabem 45 mil na arena, Tiago. Sei lá, 40, 35. Eu, se eu fosse mandatário do Atlético, faria só seu torcedor popular. Se eu fosse mandatário do Atlético, eu faria estratégias para sempre a arena ter mais torcedores possíveis. A torcida, ela é a alma do clube. O clube só existe por causa da torcida. Sabe? Vocês podem falar o que vocês quiserem. O petralha tem muito mérito. A estratégia é desenvolvida. O projeto tem muito mérito. Mas o Atlético, ele só existe por causa dos seus 2 milhões de torcedores. E eu acho injusto, com uma grande maioria, 400, 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na arena da Baixada, atrapalharem um jogador e o clube, e o time, e o restante da torcida. Tem que lidar com o jogador mentalmente, longe do seu melhor. Porque alguns torcedores, eles não conseguem entender o papel do torcedor. Não existe um gabarito. Não existe um gabarito. Não é isso que eu estou falando. Mas dentro de 90 minutos, o torcedor vem do verbo torcer. Então, vários torcedores, eles não vêm torcendo. Esse aqui é o meu ponto. E é um debate. Não tem ponto final. Não tem ponto final. Esse é o ponto que eu estou trazendo. Alguns jogadores, eles estão sofrendo pela pressão excessiva da arquibancada. E é aquilo que eu falo. A pressão excessiva da arquibancada, ela não leva em consideração estatística. Ela não leva em consideração análise. Ela leva em consideração paixão. A paixão, ela não pode ser ignorada. Mas ela, a gente precisa entender qual é o peso da paixão dentro do jogo. Esse é o ponto que eu preciso e devo trazer aqui para a gente conversar. Valeu? Tamo juntas, rapaziada. E aí Tchau.